Muito bem, então minha alma, canta a Ti, Senhor. É uma afirmação profunda essa. Será que nós ficamos mesmo a pensar nas obras das mãos do Criador? Quem nos conhece, quem convive com cada um de nós, será que poderia dizer que nós refletimos aquele que criou os céus e a terra? É uma boa reflexão a ser feita. Mas antes de olharmos para nós e fazermos a nossa auto-reflexão, nós vamos continuar a olhar para a história do povo de Israel, o povo hebreu, e caminhar com eles mais um pedaço daquilo que nós temos visto nas nossas últimas quintas-feiras, que é o trajeto rumo à Terra Prometida. Vamos juntos? Mais uns passinhos? Então, só para dar uma relembrada e uma contextualizada, nas últimas quintas-feiras vimos como o povo de Israel foi liberto da escravidão no Egito e tem sido guiado por Deus no deserto. Vimos também como o percurso no deserto impõe dificuldades e limitações ao povo. Isso tem sido claro. Temos visto também como, recorrentemente, o povo reclamava diante das tribulações e não reclamava um pouco, era o ponto de desejar a morte. Mas ainda assim, vimos também que, diante de cada uma das dificuldades, Deus se mostrou pronto a prover aquilo que lhes faltava. Na última semana, vimos que o problema era a fome e choveu pão, codornizes vieram em quantidade para atender todo o povo de Israel. Também já vimos que era uma multidão para lá dos dois milhões de pessoas. Não faltou comida para o povo. E agora, eles estão em movimento mais uma vez. Convido vocês que estão aqui conosco, quem está em casa também, a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 17, e vamos dar mais alguns passinhos junto com o povo de Israel. Hoje vamos do versículo 1 ao versículo 7. Estamos aí rumo à Terra Prometida. A minha versão diz assim, Êxodo, capítulo 17, versículo 1. Toda comunidade israelita partiu do deserto de Sim e deslocava-se de lugar para lugar conforme as ordens do Senhor. Acamparam em Refidim, mas não havia ali água para o povo beber. Então o povo reclamava contra Moisés e dizia, dê-nos água para beber. Moisés respondeu-lhes, por que reclamam contra mim? Por que provocam o Senhor? Mas o povo tinha sede e dizia contra Moisés, por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos matares a sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Moisés invocou então o Senhor e disse, que hei de fazer a este povo? Daqui a pouco vão apedrejar-me. O Senhor respondeu-lhe, coloca-te à frente do povo e faz-te acompanhar de alguns anciãos de Israel. Leva também a vara com que bateste no rio e segue em frente. Eu estarei à tua espera junto do monte Oreb, em cima do rochedo. Bata com a vara no rochedo e dele sairá água para o povo beber. Moisés assim fez, na presença dos anciãos de Israel e deu a esse lugar o nome de Massá e Meribah, porque os israelitas provocaram e puseram à prova o Senhor ao dizerem, será que o Senhor está conosco ou não? Vamos começar pelo final. É marcante esse final, essa pergunta posta. Está o Senhor entre nós ou não? O Senhor está conosco ou não? Parece uma pergunta retórica, fácil de responder. Mas nem sempre é assim tão fácil. Às vezes dificulta. Mas não é simples de responder como muitas vezes parece. O povo de Israel devia saber responder se Deus estava com eles. Já não faltavam exemplos aqui na história que nós temos visto da presença de Deus ao lado deles. Eles viram as pragas, vamos relembrar, viram as pragas no Egito, viram o mar vermelho abrir, viram o mar vermelho fechar. Eles tinham uma coluna de fogo durante a noite que os acompanhava e a nuvem durante o dia. Eles viram as águas amargas em Mara ficarem doces. Eles comeram do maná que vinha diariamente. Eles comiam codornizes que vinham diariamente. E do que mais eles precisavam para responder a essa pergunta? Estava ou não Deus com eles? Acho que quando nós começamos a leitura do capítulo 17, aqui no livro de Êxodo, o texto já nos mostra que eles estavam em movimento. Eles partiram e encontraram um lugar, pararam em Refidim e seguiam na direção que Deus indicava. Eles seguiam a nuvem durante o dia. Então não eram eles que escolhiam o caminho. E aí vem a pergunta, por que é que eles foram para Refidim? Se fosse fazer simplesmente essa pergunta, por que é que foram para Refidim? Talvez a resposta mais simples também seria porque Deus mandou. Eles seguiam Deus. Para nós que não conhecemos Refidim, ter ou não água naquele lugar é parte da história, simplesmente. Mas para o povo de Israel, ou pelo menos para alguns que estavam ali no meio deles, havia uma grande expectativa com relação àquela região. Refidim, a palavra Refidim significa descanso. deveria ser um lugar agradável, bom de estar. Supostamente, naquele lugar, passavam um rio com águas tranquilas que regavam os pastos da região. E se pensarmos, compreendermos esse contexto, o capítulo 17 aqui do Êxodo talvez nos aproxima muito do Salmo 23. Nesse ponto da história, os Salmos ainda não haviam sido escritos, mas quando o povo percebeu que a nuvem indicava um caminho que ia na direção de Refidim, certamente que alguns deles poderiam estar cantando que em verdes pastos eles descansariam, que seriam guiados por águas tranquilas e que a bondade, a misericórdia de Deus seria abundante naquele paraíso. mas quando eles chegaram naquele lugar, orientados e comandados pelo Senhor, o ribeiro estava seco, não havia água. Como era possível? Era possível? Talvez eles tenham ficado perplexos. Estavam obedecendo o mandamento de Deus em busca da terra prometida, caminhavam na direção do que deveria ser um lugar de descanso. Mas o ribeiro secou, não havia água, não havia um bom lugar de descanso. Nós cremos que se o Senhor é o nosso pastor, nada nos vai faltar. Quer Ele nos leve para águas tranquilas ou quer Ele nos leve para ribeiros secos. A presença de Deus não depende das circunstâncias. E para quem gosta de fazer apontamentos, essa é uma boa frase de fazer apontamentos. A presença de Deus não depende das circunstâncias. Quer as circunstâncias sejam más ou boas, Deus está presente. Mas talvez isso tenha ficado um pouco turbulento para o povo de Israel compreender essa afirmação. Essa afirmação. Mas se Deus levou a terra efidim, algum propósito certamente Deus tinha para com o povo de Israel naquele lugar. Mas Israel não quis entender qual seria esse propósito. Não era isso que eles queriam. Eles queriam conforto. Eles queriam um lugar de descanso. Não foi isso que eles encontraram. E quando isso acontece, quando as expectativas são frustradas, quando a esperança deles de ter um lugar de descanso se transforma numa realidade árdua, árida, seca, prontamente eles reagem da forma mais característica do povo de Israel. Versículo 2 nos mostra que eles contenderam com Moisés ou reclamaram com Moisés ou murmuraram contra Moisés. E eu acredito que talvez a forma de interpretar isso aqui é de algo muito mais intenso do que uma conversa. A forma de expressar essa indignação com a seca, com aquele cenário. O texto dá-nos a entender que o povo exigia a qualquer custo. Dá-nos água para beber. Acho que eu, pelo menos, eu imagino isso aqui quase como um assalto. Dá água para beber. Não tenho. Dá água para beber. Acho que Moisés deve ter, acredito eu, que deve ter se assustado nesse momento. Mas Moisés também estava a obedecer ao Senhor. Ele não estava diferente do povo. Moisés também estava a ver o mesmo ribeiro seco, talvez tendo a mesma experiência de sede que o resto do povo. E como poderia Moisés resolver o problema? Se pensarmos na ótica do povo de Israel, eles já tinham visto Moisés dirigir ou adiantar as dez pragas, eles já tinham visto Moisés abrir o mar vermelho, eles já tinham visto Moisés transformar água amarga em água doce, já tinham visto que Moisés conseguia arranjar pão e carne no deserto, era só mais um pedido. Se a gente pede, ele entrega, uma boa esfregadela em Moisés, talvez saia uma fumacinha que me concede mais um pedido. A relação deles com Moisés talvez tenha ficado um pouco conturbada e eu um pouco estou sendo bem modesto aqui. Moisés prontamente e sabiamente responde com perguntas. Por que contendais comigo? Por que é que vocês estão em conflito comigo? Por que dessa forma comigo? Só que também Moisés põe na sequência um outro ponto de vista para sinalizar a mesma situação. Por que tentais ao Senhor? Ou por que provocais o Senhor? O povo falava com Moisés, mas ao mesmo tempo tentava a Deus. E certamente esse momento, essas duas formas de Moisés questionar a situação foram ali um momento que Moisés foi inspirado por Deus, porque são perguntas essenciais para se compreender realmente o que se passava ali. Será que hoje em dia nós temos talvez até o sangue frio diante das nossas dificuldades, diante dos nossos ribeiros secos, analisarmos e pensarmos e refletimos se os nossos queixumes podem ser uma tentação ou uma provocação ao Senhor? Cremos num Deus provedor, num Deus soberano, mas quando o nosso contexto é de um ribeiro seco, quantas vezes não colocamos, não tentamos colocar Deus contra a parede e fazer aquela pressãozinha? algumas vezes pensamos que as nossas contendas com os outros, será que pensamos que a nossa contenda, as nossas diferenças com outros, com o nosso próximo, pode ser uma provocação contra o Senhor? Será que no contexto familiar, no ambiente de trabalho, será que dentro da nossa comunidade, na igreja, quantas vezes as diferenças entre pontos de vista, entre diferenças de opinião, podem se transformar em provocações, em tentações contra Deus? Será que somos capazes de analisar as nossas próprias escolhas? Vemos novamente no versículo 3, a expressão da murmuração contra Moisés, da reclamação contra Moisés, e vou repetir uma coisa que eu disse, uma frase da quinta-feira passada, e que eu acredito que o nosso pastor Daniel já tenha citado várias vezes nesse caminhar junto com o povo de Israel. As boas experiências espirituais não alteram o caráter. É mais uma frasezinha boa para quem aponta. As boas experiências espirituais não alteram o caráter do indivíduo. E vou destacar de novo que a gente está falando de boas experiências, as melhores experiências espirituais. Não alteram o caráter. O povo de Israel nos mostra isso profundamente. Eles continuavam a fazer sempre da mesma maneira, ainda que vissem Deus agir dia após dia, o maná caindo dia após dia, as codornizes vindo dia após dia, o maná que se guardava num dia, no outro dia estava estragado, no dia de descanso ele era preservado e estava lá em condições. Ainda que tivessem visto a libertação que Deus ofereceu ao povo de Israel, ainda que vissem Deus transformando as coisas na frente deles, ainda era difícil compreender. Eles continuavam a temer a morte e não temiam a Deus. Se indignavam com as dificuldades, mas não se dirigiam a Deus, dirigiam a Moisés, se viravam para o homem. Moisés, quisesse nos tirar do Egito para matar a sede aqui nesse lugar? A nós, aos nossos filhos, ao nosso gado? E aqui vamos colocar um parênteses, uma observação. Uma das coisas que se tornam curiosas na leitura desse texto é que o povo, vimos no capítulo 16, na semana passada, que o povo se queixava da falta de comida, da falta de carne. Agora eles têm o gado que vai morrer de sede. Das duas, uma, ou Deus os abençoou muito, entre o capítulo 16 e o capítulo 17, ou eles choravam de fome sem uma aparente razão. De qualquer forma, surpreende aqui o fato do gado ser uma preocupação para eles nesse momento. Mas aqui o tema de hoje, o foco de hoje é a falta d'água. E Moisés volta-se, sabiamente, vai falar com Deus. E talvez se fosse essa a primeira atitude do povo de Israel diante da dificuldade, a história seria muito diferente. Moisés fez o que deveria ter sido a primeira escolha do povo de Israel. Moisés diz, a primeira coisa que Moisés se dirige a Deus para dizer é, eu não sei o que fazer. Estão aqui quase a me apedrejar. Moisés não pede a solução para a falta d'água, mas ele demonstra o medo que ele tinha naquele momento. Moisés estava falando com Deus, mas não era sobre a seca, era sobre o povo de Deus, o medo do povo de Deus. Era o povo de Deus, o povo escolhido, mas que deixou Moisés mesmo temorizado, atemorizado, ou qualquer expressão do gênero que vocês queiram usar. Moisés temeu pela vida dele ali. Naquele momento, Moisés tinha mais medo, ou temia mais ao povo de Deus do que a sede que os assolava, do que a fome que por vezes podia os incomodar, até mesmo mais do que faraó, que poderia não ter permitido que Moisés sequer chegasse à presença dele. Mas Deus queria que Moisés continuasse na liderança, Deus escolheu Moisés para estar naquele lugar. Ele não deixou Moisés ir abaixo, não permitiu que Moisés ficasse desamparado e ordenou que Moisés fosse à frente, ordenou que Moisés estivesse com o grupo dos mais velhos, dos anciãos, do povo, e que fosse à frente do povo, que continuasse guiando o povo e deu uma indicação clara, que deveria ir com o bordão em mão, com a vara, a mesma vara que ele tem usado desde o Egito e que fosse até a Oreb. E essa resposta de Deus acho que soou como um conforto e um toque muito familiar para Moisés. Naquele momento Moisés estava cheio de medo e Deus demonstra o cuidado levando até a Oreb, cumprindo uma promessa que Deus havia feito no capítulo 3 de Êxodo. Eu vou citar aqui, quem quiser ler com calma, é o capítulo 3 do versículo 1 ao 12, é a história onde Moisés é chamado a liderar o povo para ser liberto do Egito. Aquela história da sarsa ardente onde Moisés estava apacentando o gado do sogro dele e de repente ele vê a sarsa ardendo e a sarsa não se consumia e ali Deus fala Moisés estou te chamando para uma outra coisa. E naquele momento onde Moisés volta àquela região, região que ele conhecia bem, talvez fosse o conforto de Deus para que Moisés liderando o povo se sentisse mais confiante. E a caminho da terra prometida devemos entender que o refrigério não está nos ribeiros deste mundo porque eles secam. A caminho da terra prometida devemos entender que o nosso refrigério está em Deus porque ele pode fazer surgir a água de qualquer rocha. Esse é o refrigério que nós devemos buscar. Erramos quando medimos a presença de Deus por aquilo que nós vemos e não pela sua fidelidade que já nos foi anunciada. Ele é fiel. Se fosse colocada a pergunta hoje para nossa comunidade, Deus está conosco ou não está? A resposta seria embasada nas circunstâncias, no momento que nós vivemos ou na fé, na fidelidade de Deus que não falha. A verdade é que aquele lugar passou a se chamar Massá, que significa tentação, e Maribá, que significa contenda, conflito. era aquela marca que eles deixavam ali, a marca que o povo de Israel deixava naquele lugar, era da tentação e do conflito. Os filhos de Israel estavam a caminho da terra prometida, eram guiados por Deus, viviam milagres diariamente, mas a marca que eles deixavam pelo caminho era de tentação e de conflito. Quais são as marcas que nós temos deixado hoje pelo nosso caminho? Como nós temos marcado o caminho por onde temos passado? Hoje nós podemos dizer que temos um dever espiritual de viver em gratidão e alegria, independente da circunstância. Diferente do povo de Israel, hoje nós temos a palavra de Deus com uma possibilidade de nós termos relacionamento com ela e de aprendermos e de experimentarmos e de vivenciarmos isso. Ainda que as lutas sejam imensas e reais, a Bíblia desafia-nos a em tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então em tudo sim devemos dar graças. Dar graças não é um favor que nós fazemos a Deus, é a vontade dEle, é a vontade dEle que foi manifesta em Cristo Jesus, que deu graças pelo sacrifício que fez. E é por isso que nós podemos dar graças hoje a Ele. que o sacrifício de Jesus nos alcança. E refazendo mais uma vez a pergunta, Deus está conosco? Eu vou me permitir nesse momento responder. É claro que está, com toda certeza, o tempo todo. Eu creio. Sabendo disso, isso, e vivendo essa consciência de que Deus está conosco, nós podemos e nós devemos cuidar do nosso falar e da nossa maneira de ser. Nós não devemos tentar Deus, nós não devemos tentar o nosso próximo. isso não reflete a concordância com isso que nós afirmamos quando cremos que Deus está conosco. Que ele possa nos ensinar, que ele possa nos inspirar através da história do povo de Israel, vivermos em concordância com isso que afirmamos, com o que afirmamos aqui dentro e que isso também se reflita lá fora. Que de fato possamos dar graças em tudo, em todas as circunstâncias, quer seja nos campos verdes ou em riachos secos. Ele é o nosso pastor e nada nos vai faltar. Viver e demonstrar essa consciência é mais do que uma possibilidade, mais do que uma algo que é possível, mas é um dever nosso como cristãos. Nós que compreendemos e recebemos o sacrifício de Jesus, temos esse dever de transparecê-la para fora, de deixar as marcas do nosso caminho, de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos guie, em nome de Jesus. Amém? Queria convidar a igreja para estar de pé mais uma vez. Vamos louvar a Deus com mais um cântico. Amém? 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 Amém?